Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios dos partidos de esquerda nas eleições de 2018. Nosso entrevistado é o deputado federal Orlando Silva, líder da bancada do PCdoB na Câmara Federal e que já foi ministro do esporte no governo Lula e também vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, a primeira questão é sobre um assunto nacional. Por que foi que o PCdoB votou em peso contra aquele decreto que instituiu a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro? Boa noite, porque foi uma jogada de marketing. A intervenção no Rio de Janeiro é um factóide, não é uma medida que visa enfrentar os dilemas da segurança no Rio de Janeiro. É evidentemente que o Brasil inteiro necessita de investimentos públicos, de uma ação da polícia, de ações estruturantes para garantir a segurança pública. E o governo precisa investir, precisa planejar, precisa organizar as ações para garantir a segurança. Não criar um factóide para ocultar uma derrota política que havia acabado de sofrer, que foi a não votação da reforma da Previdência. Por isso, nós acreditamos sim que a segurança pública é um assunto gravíssimo, que merece ser enfrentado pelo governo federal, em parceria com governos estaduais, governos municipais, e não deve ser objeto de fatos políticos com objetivos eleitorais, menos ainda manipulando politicamente as forças armadas. Bom, falando da questão eleitoral, o interessante é que a resposta da população a essa intervenção é positiva. Existe aí uma grande expectativa que o comando militar e essa intervenção ofereça resultados. E no governo estão acreditando que até setembro eles vão sim, às vésperas da eleição, oferecer resultados no sentido de prevenção e contenção daquela criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse sentido, se Temer conseguir esse intento, para vocês que votaram contra, não pode ter sido contraproducente e levar a uma perda de votos significativa aos candidatos do PCdoB? Eu creio que não, porque o que importa, primeiro, é que um partido político tem que votar com base em convicções. É muito importante que nós tenhamos uma perspectiva, um projeto, um plano, e acreditar e trabalhar para viabilizar esse plano. Quando eu digo que houve uma manipulação por parte das forças armadas, é porque é evidente que a população apoia qualquer medida que vise aumentar a segurança. O desespero é muito grande, as pessoas têm medo dentro de casa. Portanto, o governo manipulou essa sensação que a população tem, esse desespero. E é evidente que as forças armadas do Brasil têm muito respeito, têm muita confiança e imediatamente aumentou a sensação de segurança. Quando as forças armadas saírem das ruas, a violência vai voltar igualzinho, como no Rio acontece inúmeras vezes. Por isso que a máscara vai cair, eu tenho certeza. Agora, deputado, como é que o senhor avalia o que está sendo chamado de militarização no governo Temer? Como o comando do Gabinete da Segurança Institucional, o comando da FUNAI, da Secretaria Nacional da Segurança Pública, do Ministério da Defesa. E nessa intervenção, o comando está nas mãos de general, assim como a Secretaria da Segurança Pública no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê isso? Olha, o governo Temer é o governo mais impopular da história do Brasil. É um governo que tem um desgaste político brutal. E ele usa as forças armadas, que são instituições que têm muita respeitabilidade no Brasil, para se ancorar nessa instituição. Portanto, quando você vê uma profusão de generais, de personalidades que são ou foram das forças armadas... Com cargos no Executivo. Com cargos no Executivo, é fruto do desespero do governo Temer, que tenta se apropriar da credibilidade dessas instituições. Nós temos alertado que não é adequado que haja manipulação política de uma instituição como as forças armadas. E creio que os comandantes militares, que não estão satisfeitos com esse uso, devem estar atentos para preservar uma instituição que é tão importante para o Estado brasileiro. Bom, ano eleitoral, o senhor é candidato à reeleição? Sim, eu sou candidato à reeleição para deputado federal. Na verdade, nesse momento, sou pré-candidato. Pré-candidato. Muito bem. O PT se reuniu com o comando do PCdoB. Isso sinaliza que vocês tiveram um entendimento no caso de Lula não poder ser candidato se for enquadrado na lei ficha limpa? Nós conversamos com o Partido dos Trabalhadores, que é um partido aliado há muito tempo, com outros partidos como o PDT, o PSB, mas no plano nacional, o PCdoB tem uma candidata à presidência da República, a deputada gaúcha Manuela Dávila. É renovação na política, traz a perspectiva, o olhar das mulheres para a retomada do desenvolvimento nacional. E nós temos convicção que o programa que a Manuela está preparando, que deve ser apresentado ao Brasil, aqui em São Paulo, no comecinho de abril, terá um impacto positivo e será inspirador para que novos ventos cheguem na política brasileira. Manuela Dávila, guarde esse nome, Maria Lídia, ela vai fazer a diferença na disputa eleitoral de 2018. Bom, é interessante que Manuela Dávila, pela atuação na Câmara Federal, se tornou bem conhecida. E ela defende muito o ex-presidente Lula. Lula já disse que Ciro Gomes não quer a candidatura dele, Lula, o que sugere que ele fez aí uma crítica ao Ciro. No seu entender, Lula sinaliza que se não puder ser candidato, pode apoiar Manuela Dávila? Olha, o PCdoB apoiou Lula em todas as suas candidaturas. Seria razoável que se o Lula não for candidato, que ele apoie uma candidatura do PCdoB. Quando a Manuela faz referências ao Lula, ela faz referências, sobretudo, ao desenvolvimento econômico, ao crescimento da economia, a programas sociais que ofereceram oportunidades para a população brasileira. Nós queremos retomar coisas boas do governo Lula e avançar sobre limites do governo Lula. Por isso que eu creio que a Manuela Dávila, com um programa econômico que estimule o crescimento da atividade no Brasil, que gere emprego, que gere desenvolvimento, que gere oportunidades para o nosso povo, pode ser a novidade na cena política brasileira. Bom, mas e Lula, apoiaria ou ficaria com o Fernando Haddad? Veja, até onde eu sei, Lula é o candidato. É o plano A, B e C do PT. Se, eventualmente, ele não for candidato, o que nós achamos que não é democrático, porque quem pode tirar alguém da cédula eleitoral, quem pode decidir quem deve ou não governar o Brasil, deve ser a população. Se ele não for candidato, eu espero que o PT faça um gesto de grandeza e apoie Manuela Dávila, que é a novidade na cena política do Brasil. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite.